Procure feedback verdadeiro. É, a gente tá acostumado a ver retorno, feedback, simplesmente daquilo que a gente quer ouvir. É normal, a gente é inteligente, a gente procura gente que fala aquilo que a gente quer ouvir. Só que esse feedback não é verdadeiro, ele tem um filtro, ele é terrível. Então você tem que procurar o verdadeiro. Luiz, como eu procuro o verdadeiro? É muito fácil, é muito fácil. Procure feedback daquele que você odeia o feedback que ele te passa. Por quê? Porque ele te ama. Pensa bem, efeito mãe. É mãe naturalmente. Por essência, ela não te costuma dar feedbacks positivos. Você concorda? Se você tem uma mãe como a minha, algum me diz que ela não te deu muito feedback positivo. Pros outros, ela fala que você é perfeito. Como a dona Florinda, meu quiquinho querido. Mas dentro de casa é só porrada e feedback. Tem que fazer melhor, filho. É mais. Entrega mais, filho. Isso aqui não tá bom o suficiente. Essa nota não tá boa. Sempre que você tem alguém por trás que te dá esses feedbacks negativos, ele faz com que você cresça. Agora, se todo mundo fala que o que você faz é perfeito, maravilhoso, lindo, limpinho e totalmente excelente, Saiba, você tá perto de pessoas que não gostam de você tanto assim e não te amam tanto assim. Vê bem se não faz sentido o que eu tô falando. Comenta o que você achou e até a próxima.